Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do meu canal Alex Truck Portugal Onde é que você tá aí meu filho? Olha, querem um pouquinho de emoção? Então, lá vem um pouquinho de emoção aí, ó, lá vem um transporte especial lá Nós vamos bater, bater de frente não, nós vamos nos encontrar agora numa estradinha dessa aí galera Pensa bem, onde é que eu vim parar? Vai vendo, ó, vê se é lugar de caminhão entrar, galera, é inacreditável, mas é isso aí, ó Se vacilar, cai no parranco, se vacilar duas vezes, bate do caminhão do lado Pensa bem, um pouquinho de aventura aí pra vocês aí, ó É desse jeito, é desse jeito, a rapadura é doce, mas não é mole Quando tem cliente no meio dessas aldeias, nós temos que ir, vai fazer o quê? Entendeu? Por isso que eu falo, não entre de gaiato no ramo dos caminhões Porque senão tu vai ver a avó pela greta, vai passar mal Entendeu? Vai dar dor de barriga, depois tem como voltar atrás É só vocês verificar o carro agora, o carro tá vindo Verifica a largura do carro pela pista que vocês vão ter noção do que eu tô falando Olha aí, ó É um carro É um carro, olha aí, ó Ele jogou o máximo possível pro lado direito lá Entendeu? E eu tenho que andar praticamente em cima dessa linha aqui Quando vem outro caminhão, a linha de enrolamento Quando vem outro caminhão, que eu jogo ali quase cima daquela grama ali, daquela relva Mas eu não posso entrar em cima daquela relva Porque se eu entrar em cima daquela relva, já sabe o que acontece, né? Olha o buraco do lado aí É isso aí, galera Resolvi fazer mais esse videozinho aqui Hoje ainda é dia 15, hoje ainda é terça-feira Estou aqui, nas aldeias aqui em França Mas resolvi fazer mais esse videozinho aí pra Cozinei pra águia ali Eu tenho maria de cozinar pra elas, coitado, assustar elas As aves de rapina Então, galera, resolvi fazer esse videozinho aí pra mostrar pra vocês mais um pouquinho do trajeto aí De onde que nós passamos aí Pra vocês verem que não é fácil Olha que reta, mas que estrada apertada Aqui ela deu uma largadinha à toa Mas lá pra baixo, passei em cima de pontes Em curvas, que se dois caminhões encontrarem, não passa não Não passa mesmo Mas é isso aí, ó Viver e aprendendo Não digo que eu sou piloto, digo que eu sou profissional Porque todos os dias é um aprendizado Todos os dias é um novo aprendizado Então não podemos vangloriar tanto a nossa capacidade Porque isso aqui é um aprendizado diário E o mais importante é que Aprendemos que a máquina pode nos trair Quer dizer, nós podemos vacilar E fazer com que a máquina fale Mas não é a máquina que vai falhar Somos nós e estamos aqui atrás do volante Então, muito cuidado Muita perseverança Muita cautela Prudência Porque Não é brinquedo Ainda bem que está chovendo Nem nevando Ainda bem Nessa época era pra estar muito mais frio aqui E provavelmente nevando Está 9 graus agora São 4 horas e 10 minutos da tarde Nem chuva, nem neve Mas pode ver que o céu está bem carregado aí Logo, logo Vem chuva Neve não vem porque 9 graus é impossível nevar Pra nevar tem que estar a 0 graus pra baixo Beleza, galerinha? Vídeozinho curto aí Só pra mostrar pra vocês mais um pouquinho aí Do Das nossas aventuras aí Nessas estradinhas aqui Em França Depois de 6 quilômetros Uma curva Vai ter uma vilazinha aqui Vai E aqui eu vou sair para a Nacional 7 Depois dessa vila aqui Sair para a Nacional 7 É, em termos por aqui é melhor Em termos é Pelo que eu vi ontem Aqui é muito melhor de passar Porque só tem aquela cidade lá Que eu fiz o vídeo aí Complicado Ué Tem uma placa ali de 3 toneladas O que que é? Deixa eu ver 200 metros Ah, tá É porque eu vou entrar para a autoestrada Antes dessa placa Depois ali da saída Não pode passar acima de 3 toneladas Assim que eu atravessar a ponte Que eu sou obrigado a sair Querendo ou não aqui da Da cidadezinha aí Vamos pegar a famosa Nacional 7 Sentida Vic Vamos lá no outro cliente Que eu não gosto nada daquele lugar lá também Porque é uma confusão Para sair de lá Que só Deus nacaula Fiquei hoje Mais ou menos uma hora e meia Estudando como é que eu ia sair lá daquele lugar Ah, mas é só ligar o GPS É só ligar o GPS Tem que ver onde é que o GPS joga lá dentro Eu passei maus bucados lá dentro daquela cidadezinha O GPS me julgou no lugar Que eu não tinha condições mais de ir Tive que virar um caminhão Um caminhão Numa rua Que eu nem eu acreditei que eu consegui virar Nem eu acreditei Mas Graças a Deus saí de lá Antes que a polícia aparecesse E agora Nessa noite Fiquei mais de uma hora Estudando como é que sai de lá Vamos ver Galerinha Um abraço Palco do Momento Nacional 7 Fique com Deus Deus do comando sempre Não se esqueça De compartilhar E dar aquele like aí Aquele joinha Beleza? E se inscrever no canal Acionar o sininho Para notificação E novos vídeos Um abraço Fui!